Vou deixar transparecer quem sou, o que peço e o que sinto Vou deixar o véu rasgar-se do meu coração E me expor em Tua presença, e me expor a Tua luz Não quero mais me esconder de Ti, me sufocar no coração Eu quero confessar meus erros, e desfrutar de comunhão E mergulhar na intimidade, que o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade, Tua presença satisfaz E mergulhar na intimidade, que o Teu perdão me traz E mergulhar na intimidade, Tua presença satisfaz Não quero mais me esconder de Ti, me expor a Tua luz Bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus Bom dia, bom dia Pastora Jó Sanete, a Pai do Senhor Jesus A Pai do Senhor meu pastor, bom dia povo de Deus Bom dia ovelhinha de Jesus, e nossas também né Um dia abençoado, protegido e guardado Pela mão potentosa do nosso Senhor Jesus Cristo Amém amados, nós queremos Beijo em cada uma Queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Esta oração da manhã Compartilhe nas suas redes sociais E seja um canal do bem, seu pastor Esse hino que você está ouvindo aí agora é o hino Da pastora Márcia Morgana Mergulhar na intimidade de Deus Sobre isso nós vamos falar hoje Nós estamos numa série de mensagens Falando sobre o que é que está bloqueando A minha benção Porque o que é que está bloqueando Vamos fazer uma oração E depois nós vamos trazer a mensagem E vamos finalizar com outra oração Ore conosco, Santo Deus, Eterno Pai Paisinho querido, nós queremos mergulhar no oceano do Espírito Santo Queremos pedir Deus Que o Senhor nos abrace a todos A todos que estão nos ouvindo Nos assistindo Em qualquer horário Senhor Esta oração da manhã é assistida em muitos horários Que o Senhor possa Deus com teu Santo Espírito Abraçar cada irmão, cada irmã Com teu amor de Pai Com teu amor de amigo Deus Compreendendo cada coração Deus Entendendo cada um que sofre Exatamente Deus por causa das consequências Desta vida agitada, deste mundo tão conturbado Mas Pai, em ti nós encontramos a paz A paz que excede todo entendimento Amém Aleluia Amém, queridos amados Muito bem Nós estamos falando sobre o que bloqueia a nossa benção Vamos falar hoje sobre intimidade A intimidade, ela abre a porta para recebermos a nossa benção E a falta dela bloqueia Logo se nós vamos ser beneficiados por alguém que nos ama É claro que nós temos que ter intimidade com esse alguém que nós amamos Algumas pessoas já ouviram falar de Deus Outras dizem que conhecem a Deus Mas são poucas pessoas que podem afirmar que tem um relacionamento de intimidade com Ele Vontade Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente Passar tempo com ela Saber do que ela gosta O que ela quer Com Deus também é assim Para ter intimidade com Deus é preciso passar tempo orando Lendo a palavra Esperando ouvir a voz de Deus Quando temos intimidade com Deus somos fortes Porque temos intimidade com um ser maravilhoso Poderoso Que pode resolver todas as coisas Aleluia, verdade Veja o que é que diz a palavra No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8 Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Pecadores, limpe as mãos E vocês que tenham a mente dividida Purifiquem o coração Quando a palavra diz Aproxime-se de Deus Deus está dizendo que é nós que temos que nos aproximar Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio Verdade Deus deu o poder de escolha Deus não vai pegar você pela orelha Você tem que me seguir Porque senão lhe mato Não, não é assim O amor que temos que ter por Deus Ele é espontâneo É verdade Ele é um amor que nós amamos do fundo do coração E Deus ama seus filhos Que de livre e espontânea vontade Vem procurá-lo Vem buscar a sua face Deus quer que você deseje ter a presença dEle Do que é que adianta um crente Que serve a Deus por medo? Não, eu estou servindo a Deus porque eu tenho medo Eu sirvo a Ele com medo de Ele me castigar Não, o amor que nós temos que dar a Deus É um amor espontâneo Nós devemos amar a Deus pelo que Ele é Santo E não pelo que Ele tem Porque Ele é dono da prata e do ouro Como existem também relacionamentos com Deus Que são relacionamentos firmados só no interesse Você sabe como é que é um relacionamento só no interesse? É aquele relacionamento que a pessoa serve a Deus Porque quer receber bênção Quero casa boa, quero carro bom Quero isso, quero aquilo Se Deus me der Eu vou caminhar com Ele Se Ele não me der Não É igual aquele índio, né amor? Se Ele fizer Ele é Deus Se Ele não fizer Ele também é Deus Olha aqui o que o salmista Davi disse no Salmo 42, versículos 1 e 2 Até um louvor com esse versículo, né? É Você está vendo aqui o salmista dizendo que lhe anseia Anseia O que é ansiar? O que é ansiar? É desejar A minha alma tem desejo, Deus A minha alma sente-se feliz O que é a alma? A alma é o nosso psique Aleluia É a nossa consciência do que somos, do que fazemos Isso é a alma Nós somos espírito, alma e corpo Corpo é essa matéria Que vai voltar para o pó O espírito é de Deus Volta para Deus E a alma é a consciência Eu estou aqui com a minha neguinha Sei que ela é minha esposa É a mulher que eu amo Gostou? Então isso é a alma Eu estou aqui falando de Deus Grato a Ele Por tudo que Ele tem feito em minha vida Na sua vida, na vida da minha esposa Dos meus filhos Na vida do ministério Pão da Vida Isso é a alma Eu sei quem eu sou Sei quem é meu pai No céu Como também sei quem foi meu pai na terra Que já não está mais entre nós Então isso é a alma Então essa alma Consciência Consciente tem que desejar Deus Aleluia Ah Senhor, quero Eu quero sentir a Tua presença Eu quero mergulhar no oceano do Teu Espírito Eu quero ser batizado no Espírito Santo Deus, eu quero o dom de línguas O dom de profecia O dom de cura O dom de interpretação de línguas Ah, eu quero Deus O dom de interpretar os sonhos Aleluia Então isso é a alma É desejar de Deus Com profundidade o que Deus tem Para nos oferecer Ai, como Deus tem coisas grandes Aleluia Irmãos, Deus tem coisas grandes Coisas tremendas Isaías 65, 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu os ouvirei Deus está falando de quem tem intimidade com Ele Antes que vocês clamem Antes que vocês me peçam Eu responderei Aleluia Vocês nem estão abrindo a boca Eu já sondei o coração E sei o que vocês estão dizendo E já estou tomando as providências Olha que palavra Isso aqui é para quem tem intimidade Então às vezes a pessoa Está pedindo algo a Deus Mas está caminhando ali Num caminho tortuoso Longe de Deus Sem fazer a vontade do Senhor Sabe? Numa vida desregrada Pecando Pintando Bordando E eu estou esperando em Deus Ah, você vai esperar a vida toda Aleluia Verdade Vai esperar a vida toda E não vai receber Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para realizar Em quem busca Ele Verdade Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração É de todo É verdade Eu sempre gosto de falar, amor Que as pessoas às vezes Querem um coração dividido É O que é um coração dividido? É E a menor parte é para Deus É O que é um coração dividido É a pessoa que quer ter um coração assim Eu gosto de forró Eu gosto de dançar Eu gosto de beber Mas também gosto de ir à igreja Eu gosto de mentir As pessoas Eu estou falando pessoas que dividem o coração Lotem o coração Uma parte para cada coisa E essa parte aqui é de Deus Não adianta não Porque Ele não vai morar nessa parte O Espírito Santo Não vai habitar no coração Onde existem essas práticas A prática do amor dividido Não pertence a Deus Deus Ele só está presente em nossas vidas Quando nós realmente temos Ele Como Senhor e Salvador da nossa vida E vivemos para Ele Verdade Deus está em primeiro lugar Amar a Deus sobre todas as coisas Aleluia E ao teu próximo como a ti mesmo É mandamento de Deus Então se eu quero um Deus Para se adaptar A minha maneira de viver A esse Deus aí Você pode até ter Ele Mas Ele não opera milagre Ele não faz nada Porque é um Deus da sua imaginação É um Deus que você criou Mas que na verdade Não resolve absolutamente nada Nunca resolveu E nunca vai resolver João capítulo 17 Versículos 22 e 23 Dê-lhe glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles E tu em mim Que eles sejam levados A plena unidade Para que o mundo saiba Que tu me enviaste E os amaste Como igualmente me amaste Você está vendo que Deus quer um amor Como o amor de Jesus Cristo Deus não quer o amor de Judas O traidor Não Deus quer o amor de Pedro Que mesmo errando Às vezes negando Mas disse Senhor Não posso sair de perto do Senhor Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna É esse amor que Deus quer Deus quer um coração sincero Coração que o ame Então a falta dessas coisas Às vezes bloqueia a sua bênção Você pede e pede Mas rapaz eu não recebo nada Eu vivo pedindo as coisas a Deus E Deus não faz nada para mim Deus não me escuta O que será que está acontecendo Será que eu estou fazendo É A intimidade com Deus Torna Deus seu amigo Isso é a grande verdade Verdade Nós vamos agora fazer uma oração E nessa oração Nós vamos pedir a Deus a intimidade Por que que Jesus Cristo disse assim Olha Deixai vim a mim as criancinhas Porque delas é o reino dos céus Sabe por quê? Porque a criança é pura Amo A criança é pura A criança é sincera A criança Ela não sabe olhar para você E fingir que ama você Sem amar Se ela não gostar de você Ela diz Não gosto de você Não vai para lá Ela diz logo Ela não aceita Fingir Então essa sinceridade Que às vezes até machuca É a sinceridade que Deus ama Nós vamos orar E pedir a Deus Um coração sincero Senhor Pai Pedir a Deus Que nos dê um coração puro Faz o Senhor Pai Chegou a hora Da nossa oração Igreja Ore comigo agora Senhor nosso Deus Nosso Pai Nos dá um coração Igual ao Teu Senhor Pai Enche-nos da Tua Santa e maravilhosa presença Enche-nos do Teu amor Grandioso Da Tua bondade Que é infinita Senhor nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa abençoar Senhor todos que estão agora conosco Teus filhos e filhas Que com amor no coração Pai Possa Deus trazer para todos nós A direção do Teu Santo Espírito Porque Deus nós sabemos Que sem a direção do Teu Santo Espírito Nós somos como barco à deriva Somos como navios Sem leme E sem âncora Por isso nós pedimos Que a Tua direção Esteja presente Nos abençoando Nos guardando E nos mostrando Através da Tua Santa Palavra E do Teu Santo Espírito Os caminhos Que nós devemos percorrer Abençoa Paisinho A todos nós Abençoa Pai Cada irmão Cada irmã Que tem ajudado Esse ministério Com seus dízimos E ofertas Realiza Deus em suas vidas O milagre da multiplicação Abençoa Deus poderosamente Teus filhos e filhas Para que o Teu nome seja louvado Seu não esqueça Dos que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa-os Para que possam receber Da Tua graça E do Teu amor Realiza o milagre da multiplicação Abençoa todos que amam A igreja Pão da Vida Pois sabem que essa igreja É a igreja do Teu coração Abençoa aqueles Que tem um coração puro Como o coração de uma criança E nos faz Pai Ter corações como crianças Corações sinceros Perante a Tua face Porque somente o Senhor Tem o melhor para nos dar E nós louvamos o Teu nome E nós agradecemos Pai Por tudo Por cada ovelhinha Senhor Pela vida das nossas moderadoras Moderadores Pela vida Senhor Daqueles que sustentam Esse ministério Com seu amor e seu carinho Abençoa Senhor As vovozinhas Os vovozinhos As bisavós Abençoa as mães Os pais Os filhos Os tios e tias Os primos e primas Abençoa todos Que buscam a Tua face E se debruçam Sobre a Tua palavra Para meditar no Teu amor É o que pedimos Meu Paizinho E agradecemos No santo nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Aleluia Muito bem queridos Inscrevam-se aqui no canal Marquem o sininho E compartilhem esta oração da manhã Compartilhem nas suas redes sociais E sejam um canal de vez É Daqui a pouco tem um cut no lar É sim Ó o coraçãozinho amor Cheio de amor Coraçãozinho cheio de amor Por você Por você e por Jesus Primeiro por Jesus Depois por vocês Beijo Beijo nas nossas ovelhinhas Pastor Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Fica na parte Vamos fazer um culto lindo Para Jesus daqui a pouco Tá bom Em nome de Jesus Amém O Espírito Santo Abençoe a todos Tchau Tchau Amém E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma